Fala pessoal, beleza? Meu nome é Danilo e nesse vídeo eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre esse novo suplemento que está fazendo muito sucesso na internet. Eu vou te passar algumas informações muito importantes e também alguns alertas para você evitar de perder dinheiro ou até mesmo prejudicar a sua saúde. Então presta atenção e fica até o final do vídeo. O primeiro alerta que eu tenho para falar é que esse produto só é vendido no site oficial, não é vendido em Mercado Livre, não é vendido em Shopee, em nenhum desses locais, é só no site oficial. E para ajudar você eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Agora eu vou te falar o que ele é e se ele realmente funciona. Ele é um poderoso suplemento que acelera o seu metabolismo, diminui o inchaço e a retenção de líquidos no seu corpo, elimina substâncias inflamatórias e te faz emagrecer de forma rápida, saudável e definitiva. Não tem efeito sanfona, você vai tomar então, você não vai ver a sua gordurinha voltando depois de um tempo, não, ele é definitivo. Além disso, ele tem ação detox e diurética que vai eliminar os líquidos retidos no seu corpo, dessa forma diminuindo o inchaço e também acelerando o seu metabolismo para que você possa queimar cada vez mais calorias e assim conseguir eliminar aquela gordura legalizada, aquela pochetinha, sabe? Então, e para as pessoas ansiosas igual a mim, ele também vai agir como ansiolítico, reduzindo os níveis de ansiedade para poder evitar compulsão alimentar, isso mesmo. Isso é um dos maiores motivos de você ganhar peso, é compulsão alimentar, você está ali naquela dieta e vai e vem e aí a sua ansiedade te acorda no meio da noite para ir lá comer na cozinha, não é assim? Assim a gente consegue a perda de 4 a 8 quilos ao mês, sem falar que simultaneamente ele vai renovar a sua pele, para que você não fique com aquela flacidez, com celulites e garantir um emagrecimento mais saudável. Você não precisa se matar horas e horas em uma academia ou até mesmo prejudicar a sua saúde com aquelas dietas malucas, entende? Esse suplemento se baseia em uma tecnologia avançada que vai reunir todos os ingredientes de uma receita na medida certa nele e em cada cápsula. Ficou claro? Espero que sim. Então você realmente pode confiar, ele é aprovado por especialistas, é aprovado pela Anvisa e está sendo usado por milhares de pessoas que estão tendo um ótimo resultado com ele. E mais um outro alerta que eu tenho para dar para vocês, é que para ter resultado de verdade com ele é muito importante que você utilize ele da forma correta. Algumas pessoas não estão tendo resultado com ele porque não estão utilizando da forma correta. Então o jeito certo de usar de acordo com a fabricante é de uma a duas cápsulas ao dia. Uma a acordar e novamente uma após o almoço. Então você deve tomar todos os dias sem errar. E fazendo o tratamento assim, no primeiro mês de uso você já vai perceber os primeiros resultados com ele. Mas a maioria das pessoas consegue ver todos os benefícios e os resultados mais definitivos depois de 3 meses de uso, ok? Outra coisa que você também deve saber é que a fabricante oferece 30 dias de garantia. Então você comprou, você teve algum problema, você não gostou do resultado, não se preocupa, não vai ter dor de cabeça, eles vão reembolsar todo o seu dinheiro. Então eu quis fazer esse vídeo para esclarecer todas as dúvidas de vocês sobre ele. E também para te alertar sobre os golpes que estão acontecendo por aí. Então se você for comprar, compra somente pelo site oficial. Lembrando, está aqui embaixo no link da descrição, tá bom? Então qualquer outra dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder todo mundo. E até mais!